Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Quando o corpo dorme, recebe sempre a ajuda necessária, inconscientemente, para produzir em forma visível tudo o que está concebido e planejado. Devemos antes de dormir, pensar em ajudar o próximo com uma afirmação e ter sempre bons desejos e pensamentos sublimes para que o Eu Sou nos induza com a sua ajuda a realizá-los totalmente. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência. Eu sou a presença no sono que realiza os desejos da consciência.